Valeu! É isso aí galera! Estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva Queda Livre Escola de Paraquedismo e saltos duplo Sou Cassiano Bois, escritor aqui da Queda Livre Eu estou aqui com a... Andressa Está literalmente amarradona, hein Andressa O que você vai aprontar aqui em Boituva nesse dia lindo aí? Ah, eu não sei também, viu? Vai despencar lá de cima É, quem foi essa ideia doida aí? Vamos começar E aí, vamos nessa? E aí, vamos nessa? E aí, vamos nessa? E aí, vamos lá fora E aí, vamos lá fora E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que é dali... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL